A Secretaria de Estado da Educação promoveu audiência pública para analisar a medida provisória que trata da reestruturação do ensino médio no país. A gente está discutindo, é uma audiência pública, porque diz respeito a toda a sociedade maranhense para a gente ver como é que nós vamos nos posicionar em relação a essa medida provisória que está aí e que a gente precisa dar respostas. A audiência contou com a presença de representantes de diversas instituições e da comunidade escolar. O evento é uma oportunidade de discursão e análise da medida provisória, de modo que as mudanças previstas no sistema educacional promovam qualidade e justiça social. Ao recebermos essa medida provisória, nós nos posicionamos no sentido de que fossem ouvidas a sociedade, fossem ouvidos os gestores, fossem ouvidos os professores, fossem ouvidos os alunos, para que nós pudéssemos nos posicionar, tanto Secretaria de Educação como Conselho Estadual de Educação. Considerando, inclusive, que o ensino médio é uma etapa de educação muito importante.